Bom dia, um bom sábado, um bom final de semana para você. Nós vamos fazer agora uma oração muito especial por você e para que Deus te fortaleça. Nós temos encontrado muitas pessoas sofrendo demais, aflitas demais, angustiadas demais porque estão muito ansiosas. Você que está aqui e tem estado ansioso, seu coração está ansioso, você olha para a sua vida e você vive ansiosa, você não sabe para onde ir, o que fazer, como fazer e diante de tudo isso você encontra-se com o coração angustiado, apertado e olhando para a sua vida e dizendo assim, meu Deus, o que foi que aconteceu comigo? O que está acontecendo comigo? que eu estou desse jeito, que eu estou dessa maneira, que eu me encontro assim. Por que eu estou assim? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou aflito? Por que o meu coração está apertado assim? E por que você anda tão ansioso, preocupado com o que ainda não aconteceu? Tem um familiar doente, eu entendo, mas você já está pensando que o pior vai acontecer, Deus vai se manifestar, você está preocupado porque não conseguiu pagar uma prestação, não conseguiu concluir uma venda, isso está gerando uma ansiedade muito grande em você, mas há uma saída, há uma solução. Jesus é a nossa força, segura nas nossas mãos para que a gente possa vencer cada desafio, a luz dele brilhe agora sobre você, fortalece os seus caminhos para que você possa enfrentar esses problemas e outros tantos que você possa estar enfrentando. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus está aqui, pronto, para te segurar pela mão. Jesus está aqui, pronto, para abençoar você. Jesus está aqui, pronto, para transformar você. Jesus está aqui, pronto, para dar a você uma nova chance, uma nova vida. Então, a partir de agora, levante a cabeça, não fique assim, não fique triste, não fique angustiado, não fique com o seu coração apertado, porque há um Deus poderoso para te ajudar. Então, entregue essa ansiedade para Jesus, por favor, escreva aqui nos comentários, Jesus, me ajuda, toma conta de mim, me ajuda a enfrentar esses desafios, Jesus, me ajuda a enfrentar esses momentos difíceis, Senhor, me fortaleça, para que eu possa vencer as batalhas da vida, segura nas minhas mãos, para que eu possa vencer cada problema e dificuldade que surge no meu caminho, não me deixa tropeçar, não me deixa cair, Senhor, mas me ajuda, me dando força e estímulo para vencer, e você pode ter certeza que você vai vencer, que a luz vai brilhar sobre a sua vida, sua casa e sua família, e a paz vai reinar em todos os seus caminhos. Pode estar certo. Se você não é inscrito no canal, clique aqui agora em inscrever-se, ativa o sininho e a palavra a todas, toda a oração é gratuito, o que nós fizermos aqui vai chegar para você, e você vai ser tocado pela mão poderosa do nosso Deus, que nos guarda, que nos protege, que nos livra, e essa ansiedade sai do seu coração, e você vai ser tomado por paz, alegria, e muita, muita felicidade. Guarde isso dentro de você. Tá bom? Combinado? Coloca o seu pedido aqui. O que está te deixando ansioso, preocupado? Escreva. Escreva agora, enquanto eu vou ler esse versículo para você de Filipês 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica que nós vamos fazer agora, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Por isso eu pedi para você fazer o pedido de oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então agora nós vamos entregar as nossas preocupações e Ele vai nos guardar, nos proteger e nos guiar. Senhor Jesus, nesse momento de muita fé, nós agora oramos por todas as pessoas que estão aqui conosco, vivenciando situações difíceis, problemas dos mais diversos, conflitos, verdadeiras batalhas na sua vida. E aqui estão pessoas, meu Deus, que vêm orar conosco porque não aceitam mais viverem o mesmo dilema, a vida marcada por angústias, por aflições e tristezas. Então eu quero pedir ao Senhor agora que venha tocar a vida de todas as pessoas que estão conosco aqui e tirar de seus corações a ansiedade, tirar de seus corações a preocupação, tirar de seus corações a tristeza, tirar de seus corações a aflição, o medo, a preocupação e encher, meu Pai, cada uma destas pessoas com a Tua doce e maravilhosa presença. Que essa pessoa se recupere agora, que tudo que ela colocou como preocupação, o Senhor venha ajudá-la a cuidar da sua casa, a cuidar da sua família, a cuidar dos seus filhos, a cuidar dos seus pais, a cuidar das pessoas que lhe amam e que o Senhor possa protegê-la em todos os sentidos. Que a Tua mão, Senhor, possa guardá-la, que o Senhor possa livrá-la e que os Teus anjos neste exato momento estejam a proteger, guardar, livrar e abençoar. Eu quero entregar a sua casa, eu quero entregar a sua vida, eu quero entregar a sua família, todos os seus projetos na poderosa mão de Deus, para que Ele possa te guiar, te proteger e te conduzir. Caiu mil ao seu lado, dez mil à sua direita, você jamais será atingido. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Olha, deixe agora o seu like, o seu gostei neste vídeo, compartilhe ele com alguém que você ama, quer bem, envia essa oração para mais pessoas e você vai ver o quanto nós vamos ajudar tanta gente. Eu desejo a todos vocês o melhor, saúde, paz e prosperidade todos os dias, que você seja muito feliz em tudo que você fizer. Tudo de bom. Música 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 Amém.